Opa! Agora é Xengo Xengo! É Xengo do Pará, é Xengo, é Xengo, é Xengo, só pra quem sabe dançar. Opa! É o Xengo Xengo! Opa! É o Xengo Xengo! Eu vou a Campina Grande, depois a Caruaru, vou dançar meu Xengo Xengo, que é gostoso pra chuchu. Xengo Xengo, quando toca, é melhor pra se dançar, não é zuque nem lambada, é o Xengo do Pará. É Xengo, é Xengo, é Xengo, é Xengo do Pará, é Xengo, é Xengo, é Xengo, só pra quem sabe dançar. É Xengo, é Xengo, é Xengo, é Xengo do Pará, é Xengo, é Xengo, é Xengo, só pra quem sabe dançar. Eu vou a Campina Grande, depois a Caruaru, vou dançar meu Xengo Xengo, que é gostoso pra chuchu. Xengo Xengo, quando toca, é melhor pra se dançar, não é zuque nem lambada, é o Xengo do Pará. É Xengo, é Xengo, é Xengo, é Xengo, é Xengo do Pará, é Xengo, é Xengo, é Xengo, só pra quem sabe dançar. É Xengo, é Xengo, é Xengo, é Xengo, é Xengo do Pará, é Xengo, é Xengo, é Xengo, só pra quem sabe dançar. Eu vou a campina grande E depois a caruaru Vou dançar meu xengo, xengo Que é gostoso pra chuchu Xengo, xengo Quando toca é melhor pra se dançar Não é suqui nem lambada É o xengo do Pará É xengo, é xengo, é xengo É xengo do Pará É xengo, é xengo, é xengo Só pra quem sabe dançar É xengo, é xengo, é xengo É xengo do Pará É xengo, é xengo, é xengo Só pra quem sabe dançar É xengo, é xengo, é xengo É xengo do Pará É Xengo, é Xengo, é Xengo Só pra quem sabe dançar É Xengo, é Xengo, é Xengo